A Imposição de Insígnias é um dos momentos mais tradicionais da Universidade de Coimbra. No final do percurso académico, os recém-doutorados são chamados à Sala dos Grandes Atos e recebem a borla e o capelo da cor da respectiva faculade. E assim, são recebidos no meio de todos os doutores da UC. Uma tradição antiga que virou mais uma página este ano. Pela primeira vez, antigos estudantes brasileiros da Universidade participaram na cerimónia e receberam as insígnias. É um momento muito significativo e especial para mim poder voltar a Coimbra nessa cerimônia tão importante e tão tradicional aqui da Universidade. E coincidentemente, por ser brasileiro, ter esse privilégio e a honra de poder participar e ser homenageado juntamente com outros colegas portugueses e mais um colega brasileiro nessa cerimônia aqui da Universidade de Coimbra, intitulada Cerimônia de Imposição de Insígnias. Isso representa para mim muito, porque é o ápice de uma trajetória acadêmica que se iniciou com uma especialização, depois com um mestrado e com um doutoramento na famosa e prestigiosa Universidade de Coimbra. E não deixa de ser para mim um coroamento de todo um trabalho de pesquisa e dedicados, um trabalho dedicado especialmente ao de área da Ciência do Direito. Então, para mim, é um fato muito importante e significativo. Estou muito feliz de poder estar aqui em Coimbra recebendo essa homenagem. A cerimónia de imposição de insígnias da UC é para os doutorados a realização de um sonho. Retornar a esta casa para receber a imposição de insígnias é a realização de um sonho. Um sonho não só acadêmico, mas também um sonho pessoal. Isso mais que um doutoramento, é um percurso de vida. É que nós temos alegria, honra, enorme prazer de poder realizar hoje aqui. Portanto, o que nós temos aqui é uma trajetória pessoal carregada de estudo, de trabalho, mas de muito sentimento, de muita vida. Já vejo hoje esse doutoramento como talvez um dos momentos mais belos da minha carreira e certamente de toda a minha breve história. Receber a imposição de insígnias em Coimbra, eu penso que é estabelecer laços profundos com a universidade e poder levar um pouco desta faculdade, que é uma referência para nós no Brasil, também para onde eu trabalho, para onde eu vivo, para onde eu exerço a minha docência. E penso que estreitar laços com Coimbra é resgatar um pouco da nossa história, da nossa identidade enquanto brasileiros. Foram cinco doutorados no total a participar na cerimónia de imposição de insígnias que se realizou a 17 de junho.